Um brilho clareava no ar, a birimbau começava a tocar Meu peito sentia de emoção ao ver o meu mestre jogar Meia lua, martela e rasteira, nada disso conseguia pegar Meu mestre que era mandingueiro, o lavai dava salto no ar E quando o meu mestre cantava, todo mundo parava pra ouvir Ainda me lembro até hoje, quando ele cantava assim Cuidar do menino que...